Olá meu Nordeste querido, como é bom estar começando mais um Papo de Fogão. Obrigado vocês aí de Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, por estarem aí sintonizados no Papo de Fogão. E hoje pessoal, nós estamos aqui na Paraíba com Samuel, que é daqui da pousada Matuto Sonhador, é onde a gente está. Nós estamos em Cabaceiras e Noberto, ele é guia aqui de Cabaceiras e ele vai falar um pouquinho pra gente da Hollywood Nordestina, que é o apelido, né, Noberto, dado aqui a Cabaceiras, não é isso? Isso. A Hollywood Nordestina, né? É a denominação de Cabaceiras, né? Hollywood Nordestina, né? Cabaceiras denominou-se de Hollywood Nordestina pelo fato de tantas filmagens que já aconteceram em Cabaceiras, né? Daqui a pouco você vai contar pra gente. Muito obrigado por ter vindo pra aqui. Meu querido, muito obrigado. E você vai preparar o que pra gente hoje? Hoje eu vou preparar o arroz de bode. É um prato típico aqui da região. Certo. Na verdade, eu regionalizei o risoto, então eu fiz a versão regional. Então, como Cabaceiras é conhecido como a cidade do bode, então eu fiz isso em homenagem à cidade de Cabaceiras. Maravilha. Então, já vai preparando aí, já pode tocar fogo na panela. Gente, vocês querendo essa receita aqui, abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code? Você vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo, tá? Aproveita vocês aí, né? Do Nordeste aí que tá assistindo a gente. Passa a seguir a gente no Instagram, depois corre lá no YouTube da gente. É bem facinho tá aqui pra vocês. Corre lá, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, que normalmente a gente coloca as receitas na quarta-feira. Porque aí você já compra os ingredientes, quando estiver assistindo, você já vai preparando aí o seu almoço. Amigo, aqui não precisa se preocupar com as quantidades, porque as pessoas vão estar vendo aí a receita completa. Mas esse prato aqui, vocês servem aqui na pousada? Sim. Servem na pousada? Nós servimos aqui na pousada, faz parte do cardápio. Faz parte do cardápio, né? Isso. Você que fez o cardápio aqui, o que mais que vocês têm aqui na pousada? Além desse prato que a gente fez em relação à homenagem à cidade de Cabaceiras, a gente também fez uma versão do espagueta bolognese. Só que na minha versão, eu fiz um molho, ao invés do molho de tomate com a carne bovina, eu fiz um molho de jirimum com carne seca. Eita, deve ficar bom o negócio. Aí fica fantástico. E tem uma paella nordestina, né? Tem a paella nordestina também. Gente, vocês aguardem aí, vai ter o programa da paella nordestina, vocês fiquem acompanhando aí o Papo de Fogão, que vocês vão ver. Essa paella, gente, é boa, viu? E ó, é farta. É muito farta. Vamos lá? Vamos lá. Você vai fazendo, certo? Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o Norberto e você pode ir tocando. Daqui a pouco a gente vai interagindo aqui também, tá certo? Tá ok, sem problema. Norberto, me conte aí, quantos filmes foram rodados aqui na Hollywood nordestina? Olha, em Cabaceiras, denominado de Hollywood nordestina, foram filmados aproximadamente os seus 40 e poucos filmes. É mesmo? Entre documentários, longa-metragem e curta-metragem. Certo. O mais famoso dentre eles foi o Alto da Compadecida, né? O Alto da Compadecida que deu aquele impulso a Cabaceiras se tornar exatamente a Hollywood nordestina, né? Gente, vocês vão ver aí agora o letreiro, que aqui também é como Hollywood, tem lá o letreiro, a Hollywood nordestina, não é isso? Isso, isso. Esse letreiro faz quantos anos que foi construído aqui? Esse letreiro, ele foi posto exatamente por conta das filmagens já produzidas em Cabaceiras e em 2007, né? Esse projeto da Hollywood nordestina foi em 2007 pelo jornalista e cineasta Williams Leal, né? Paraibano. Paraibano, né? E o que mais tem de atração aqui em Cabaceiras? Além do letreiro, que já é uma atração por si só, existem outros atrativos, por exemplo, o cenário do Alto da Compadecida, no centro histórico de Cabaceiras, e os cenários naturais, né? A exemplo do Pai Mateus, Saca de Lã, Lajeiro do Gangorra, Lajeiro do Bravo, né? E outros pontos de visitações onde as pessoas podem contemplar. Entendi. Gente, no próximo bloco a gente vai botar um vídeo mostrando um pouquinho dessas belezas naturais aqui de Cabaceiras, tá? E vai mostrar também alguns lugares onde foram gravados o Alto da Compadecida, tá? Que é um filme fantástico, quem ainda não assistiu, você tem aí várias plataformas que você consegue baixar e assistir o Alto da Compadecida. Que é um filme muito engraçado, muito legal mesmo, né? Vamos só, deixa eu só ver aqui, o que é que você já colocou aqui? Eu já coloquei a pimenta de cheiro, o bode guisado e agora o arroz. Esse bode você fez ele como? Eu fiz o molho dele com tomate, cebola, alho, pimenta de cheiro e um pouco também de pimenta dedo de moça. Certo. Colorau, cominho, sal e a páprica defumada. Certo. E aí botou pra cozinhar. Quanto tempo cozinhando esse bode? Esse bode ele ficou em cocção durante 30 minutos. Olha, cocção, viu? É aquele povo chique que fala cocção. É o cozimento, viu gente? Não, porque aí tem um negócio de salteze, né? Essas coisas de chefe, né? Aqui é a frigideira, é o cozimento. Exatamente. Então fazer que nem um nordestino. Então você bota ele no fogo, na panela e deixa esperar por 30 minutos. Passou 30 minutos, já dá mais certo. Pronto. Que aí ele já fica molinho, molinho. Molinho, molinho. Molinho, molinho. Aí é só desfiar e pronto. Vamos embora fazendo o rosto. Vamos embora. Peraí, antes de você continuar, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos dar uma organizada por aqui. Vocês vão assistir agora a Dica Rápida e logo depois nós vamos assistir os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Meu nome é Maria Eduarda e vou apresentar esse vídeo para o Papo de Fogão. Eu vou utilizar dois ovos. Aqui tem quatro colheres de farinha. E se você quiser utilizar, também pode utilizar o orégano. E também vou colocar o sal e o óleo para fritar. Então, gente, né? Primeiro eu vou quebrar os ovos. E agora você primeiro vai continuar a mexer nos ovos. Então, né? Agora a gente vai colocar o sal a gosto. Tipo assim, um pouquinho. Porque se você colocar muito, vai ficar muito salgado. Vamos continuar mexendo. E agora eu vou colocar o orégano. Continuar aqui mexendo, né? Porque senão fica no mesmo canto. Agora eu vou colocar a farinha, a farinha ao pouco, né? Então, vou colocar. Gente, eu já acrescentei já aqui mais um pouquinho de farinha. Então, eu vou continuar aqui um pouquinho mais mexendo, né? Que é para ficar só o amelete puro. Se não ficar com gosto meio que de nada. Aí você coloca mais um pouquinho de sal. Mas se tiver bem bom de sal mesmo, vai ser não colocar mais sal, tá? Então, gente, né? Eu pedi ajuda a minha mãe. Porque é para não se queimar. Olha o olivão e ficou. Então, né? Bora colocar o olivão. Então, gente, né? Quando ele tiver já com umas bolinhas, você já pode já colocar. Então, né? Eu já vou colocar. Então, gente, né? Já tá no horário de adiviar. Ó. Deixa eu colocar aqui. O gosto, né? Então, e... Já tá. Tá aqui, a pipoca. Você aperta assim, ó. Porque é claro que ele... Coisa mais rápido. Antes da gente colocar no prato, a gente vai esperar. Deixa eu ver aqui. Isso. Agora já pode. A gente vai colocar já no prato. Então, vamos pegar aqui ele. Ó. Ó. Tá dentro, gente. Então, gente, né? Eu já tô aqui. Já tô com a fia flaca. Então, bora ver. Tá bem gostoso. Tá muito gostoso. Tá muito gostoso, meu. Ficou 100% bem. Eu vou parar por aqui e um beijão pra todos vocês. Vem aí o papo de fogão, sabor e tradição, que vai resgatar as antigas memórias da nossa gastronomia nordestina. Vamos apresentar histórias saborosas, como a da carne de sol, dos queijos de manteiga de coalho, do alfinim, do grude e de muitas outras iguarias da cultura nordestina. Que, infelizmente, algumas delas estão caindo até no esquecimento. Mas não por a gente. Assista e deguste conosco, todo mês, o especial sabor e tradição do Papo de Fogão. Papo de Fogão, sabor e tradição. Papo de Fogão, sabor e tradição. Estamos de volta com o Papo de Fogão. Hoje aqui, direto de Cabaceiras, aqui na pousada Matuto Sonhador, com o chefe da pousada aqui, Samuca, Samuel, que tá preparando aqui pra gente um arroz de bode. É muito fácil, gente. Você aproveita, dá aquela repaginada naquele arroz que sobrou, porque sempre sobra. É um negócio que sobra sempre em casa. Não tem jeito, né? É arroz e feijão, sempre sobra. E aqui você vai dar uma repaginada. Pega aí um carneiro que você tenha, bote pra cozinhar. Ou, se você já tiver o carneiro cozido, pode fazer desse jeito também, né? Fazer desse jeito também, sem problema nenhum. Gente, eu já tô aqui salivando, porque o cheiro tá, sim, fantástico. Tá delicioso. Tá delicioso mesmo. Eu tô doido pra provar esse negócio. Vai provar, sim. Roberto, você tava me falando da história do cangaço. Aqui, Cabaceiras, tem uma história forte com cangaço, não é isso? Tem uma história muito forte com cangaço. Inclusive, eu sou autor de um livro chamado Cabaceiras na época do cangaço. Onde eu faço uma narrativa, né? Desde as épocas de 1901, quando o cangaceiro Antônio Silvino começou a pisotear os territórios de Cabaceiras, né? E daí Cabaceiras tornou-se, pra Antônio Silvino e seu bando, o coito do cangaço na Paraíba. Então, o cangaceiro Antônio Silvino, ele aprontava várias ações, até em outros estados, mas quando chegava em Cabaceiras, era o seu pouso de descanso, né? Porque existiam muitos coiteiros naquela época que davam proteção ao cangaceiro Antônio Silvino. Inclusive, entre eles, padre... Quem não conhece Antônio Silvino? Fala rapidinho pra gente quem é Antônio Silvino. Antônio Silvino é aquele cangaceiro antigo que denominou-se de Antônio Silvino pelo fato de que já tinha uma pessoa de sua família com o nome de Silvino, que era Silvino Hades, que também era cangaceiro. Então, Antônio Silvino, na verdade, era chamado de Manuel Batista de Moraes. Passando a dominar um grupo de cangaceiro, ele passou a se assinar por Antônio Silvino. Isso foi antes de Lampião, depois de Lampião, que Lampião acho que é o cangaceiro mais famoso, né? É, o grupo de Antônio Silvino foi antes de Lampião. Antes de Lampião. Ele antecedeu Lampião. Aprontava muito? Ele seguia as regras dos antigos cangaceiros. Por exemplo, eu considero que Lampião quebrou as regras do cangaço. Entendi. Na época de Antônio Silvino, que ele respeitava aquela regra do cangaço, por exemplo, é proibido invadir uma propriedade sem antes consultar o proprietário. Então, na época de Antônio Silvino, ele enviava. Espera aí. Como é a história? Ele invadia e falava assim, ei, olha, eu posso invadir a sua casa? Era mais ou menos assim, era? Não. Não é porque tinha que pedir autorização? É, era assim. Ele chegava próximo a uma propriedade, vamos supor, ele chegava próximo a um atuto sonhador e mandava um mensageiro do bando, qualquer cangaceiro do bando, ele mandava um mensageiro até o proprietário para saber se o proprietário permitia o pouso dos cangaceiros na sua propriedade. Claro que eles não iam negar, né? Não era doido de negar, né? Não era doido de negar, né? Mas aí, em contrapartida, ele dava proteção ao proprietário e depois o proprietário se tornava coiteiro do cangaceiro Antônio Silvino. Entendi. Gente, a gente aqui, para acompanhar esse arroz de bode, né? Nada melhor do que uma boda, uma cachaçinha. Uma boa cachaça. Para poder... Agora, gente, ó, está vendo aqui, bem grande, se beber, não dirija. Não vale a pena, a multa é pesada se pegarem você e, pior que isso, você pode machucar outras pessoas, você ou sua família. Então, pega um aplicativo, dê um jeito, uma carona, um transporte público, agora nada de dirigir e beber, tá? E você menor de 18, espera chegar aos 18, que aí você pode beber. Por enquanto, não, tá certo? E a gente, como passou um pouquinho já dos 18, né? Os 18 anos já estamos... Não, Roberto, a gente pode tomar, né? Pode tomar uma cachaçinha. E a vantagem da gente estar aqui, que mora no Tareli, é justamente na pousada rural. Então, a gente está aqui, toma a nossa cachaçinha, aí a gente não dirige. A gente pega um jumentozinho, ou então um cavalo e não se mora. E não se mora. Noberto, eu queria que você passasse aí o teu telefone de contato, se as pessoas quiserem vir pra cá, certo? Aqui pra Cabaceiras e quiserem o seu trabalho, os seus serviços. Qual é o seu telefone? Bem, eu me chamo Noberto Castro, certo? Condutor de turismo aqui na região de Cabaceiras. E o meu contato é 83-988-35-0577. Certo. E o seu Instagram é qualquer? Meu Instagram é arroba nobertocastro. Maravilha. Vamos lá. Qual que é o da pousada aqui? É arroba pousada matuto sonhador. Pronto. Tá aqui. Vocês têm o telefone aqui também, vocês estão vendo aí agora. E no terceiro bloco eu quero mostrar pra vocês a pousada aqui, a matuto sonhador, que vocês vão conhecer. É um charme. Ela é aqui no meio do... Vamos dizer assim, no meio do nada. Do nada. Rapaz, você não imagina que tem uma pousada nesse nível, com os quartos maravilhosos aqui no meio do Cariri. Vocês vão conhecer logo depois dos comerciais. Vamos aproveitar, vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje aqui diretamente de Cabaceiras, aqui na pousada matuto sonhador, com o chefe Samuca, que está fazendo pra gente aqui um arroz de... Bode, né? Rapaz, tu é muito parecido com o Zelezinho. Você não... Se os pais não teve um negócio lá, eu vou... A gente gravou lá em Bananeiras, a gente gravou em Bananeiras, lá no Grãos do Brejo, que é da família de Zelezinho, da esposa de Zelezinho. Eu vou... A próxima vez que eu for lá, eu vou fazer uma cariação, uma cariação das caras, porque vocês dois são muito parecidos. Não sei não, visto? É, porque lá no interior, no interior, todo mundo se parece. É, né? É. Vamos lá. E estamos aqui com o Norberto, está contando aqui um pouquinho, falando sobre Cabaceiras. Gente, vale a pena vocês virem aqui conhecer, mas antes da gente continuar aqui o nosso papo, eu quero que vocês conheçam agora a pousada onde nós estamos. A matuto sonhador, como eu falei pra você, ela está aqui, é uma pousada de charme, é uma pousada linda. No meio, assim, do... Como tu diz? Do nada, eles fizeram esse investimento e essa pousada vale a pena, gente. Aqui é a paz. Viu? Olha só. Tchau, 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 tchau E aí, gostaram da pousada? Pode vir, ó, tá aqui, ó, o Instagram deles, entre em contato, venham-se embora, que realmente vale a pena, certo? E depois vocês vão fazer o passeio com o Norberto, que ele vai contar a história todinha de cabaceiras pra vocês. Amigo, me diga aí, como é que foi a mudança da cidade pra poder fazer a gravação do Alto da Compadecida? Fernanda, a mudança foi total, tanto histórica como cultural, porque você sabe que Cabaceira é cidade pacata, cidade tranquila, mas depois do Alto da Compadecida, então foi uma mudança radical. Eram várias pessoas na cidade, aquele movimento... Quantas pessoas, mais ou menos, vieram pra gravar aqui? Mais ou menos, entre os atores e os figurantes e todo o pessoal da produção, uma faixa de umas 500 pessoas. É mesmo? É. E passaram aí por volta de quatro meses, certo? Só nas gravações do Alto da Compadecida. Tu participaste também da filmagem? Eu dei assistência ao fotógrafo Walter Carvalho, que foi o primeiro a chegar em Cabaceiras, pra fotografar os locais de cena, né? Entendi. Então eu acompanhei Walter Carvalho. A gente não pode colocar as imagens do filme, seria bom que a gente pudesse mostrar pra vocês, mas assistam o filme que vocês vão ver, e depois vocês venham pra cá, porque aí vocês vão identificar. Ah, isso aqui era igreja. Aqui é igreja, eles pegaram só a fachada da igreja, a parte interna, foi praticamente toda modificada, né? Toda modificada. Por sinal, só pra detalhar aqui, por sinal, o papel de João Grilo, aquele João Grilo famoso do Alto da Compadecida, ele foi baseado num rapaz aqui em Cabaceiras, numa criança que ela considerava assim como se fosse, não é uma criança de rua, mas era uma criança assim, meio rejeitada, né? Então ele conheceu, Matheus Mastergalli conheceu essa criança, e aí falou comigo se eu conheci os pais. E aí eu levei essa criança até o prefeito na época, que era Arnaldo Júnior, né? E aí Matheus pediu pra que o prefeito autorizasse, os pais vinham até o gabinete do prefeito pra conversar com ele, pra pedir pra que a criança acompanhasse ele, né? Em alguns dias pra poder ele pegar a caracterização da criança. Entendi. Legal. Bom, gente, aqui a gente já tá praticamente pronto, você colocou mais o que aqui? Aqui eu coloquei creme de leite, nata, fábrica defumada, certo, e fumaça em pó. Tá. E o queijo? E o queijo quali. E o queijo quali. E aqui já tá praticamente... Aqui já está. Você já desligou o fogo? Ainda não, vou desligar, porque ainda tô esperando só a incorporação pra ele ficar bem ligadinho. Certo. Gente, lembrando o seguinte, que essa receita... Gente, tá difícil de falar aqui com um cheiro desse, né? Porque eu tô só aqui salivando, rapaz. Isso é uma sacanagem, homem. Mas vamos lá. Querendo essa receita, abre a câmera do seu celular, tá vendo aqui esse QR Code, vai cair exatamente na receita que ele tá preparando aqui. É um prato muito fácil, muito rápido, porque aqui a gente foi, né? Foi empurrando pra barriga mesmo pra poder durar o programa. Porque senão, em 10 minutos, no primeiro bloco, estaria pronto o programa, não é não? Como diz o Matur, arrudeando. Arrudeando, exatamente. Bom, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos organizar aqui o prato, montar o prato, e vamos pra... A parte boa, não é não? Não é não? A degustação, né? Né? Estamos com fome, né? Sim. Outra coisa, viu, gente? A gente tá tomando a caninha aqui, certo? Aqui já são 1h30 da tarde, tá? É porque o programa tem lugares que passam às 7 horas da manhã, tem outro que passa às 8. Aí os caras vão olhar e vão falar, olha, 3 papudinhos tomando cachaça às 7 horas da manhã, não é não? É, deixa eu falar. Mas a gente grava isso daí, o programa é gravado, tá? Então ninguém tá tomando 7, 8 horas da manhã, ninguém tá tomando cachaça não, viu? Bom, vamos lá, vamos montar o prato? Vamos montar o prato. Chegamos na melhor parte. Vamos provar, né? Vamos provar? Vamos provar, meu grande certeza. Vamos lá, olha. O meu amigo Nauberto. Obrigado. Ó. Ah, o chefe Fernando. Obrigado. E o chefe Matuto, o original. Nossa, maravilha. Hum, rapaz. Tá bom? Tá bom, não tá não? Rapaz, rapaz, parece naqueles tempos do cangaço. Aqueles deliciosos, ó. Rapaz. Gente, vocês viram que é muito fácil. Rapaz, meu. Engoli aqui pra poder falar, né? Porque senão eu chego em casa, minha mulher não é braba não, é amulete, quem conhece sabe. Aí ela fica toda vez que ela me vê falando de boca cheia, e ela fala, pare de falar de boca cheia no programa. Aí eu... É uma desgraça. Amigo, muito obrigado. Delicioso o prato. Eu que agradeço. E vamos continuar comendo. Vamos, peraí, peraí. Vamos brindar aqui. Vamos brindar. Vamos brindar. Lembrando, se beber, não dirija, viu? Menor de 18, ó. Não dirija, não brinda. Pega um jumento. Um pouquinho da... Daqui da... Galera? Tô entendendo nada. Gente, vocês vão ver aí agora. Eu tô... É... Muito obrigado também. Brasil. Também. Eita, bati bem no microfone, não foi? De quem é esse telefone que tá pitando pelas caridades, bota no silencioso, pelo amor de Deus? Eita, bati bem no microfone. Obrigado.